Dona Maria Dona Maria vai ao mercadinho As quintas vai à feira Passa chuva ou passa sol Tem o nosso amor como salário Multiplica os pães Seu carinho também Lá em casa é ela Quem segura as pontas Está sempre pronta Pra nos ajudar Lá em casa é ela Quem segura as pontas Está sempre pronta Pra nos ajudar Bacana mesmo é Dona Maria Que acorda cedo pra me aconselhar Cuidado Lula, veja com quem anda Cuide sua pande, deixe de gastar Dona Maria não vai ao cinema Não gosta de teatro e banho de sol Dona Maria vai ao mercadinho As quintas vai à feira Passa chuva ou passa sol Tem o nosso amor como salário Multiplica os pães Seu carinho também Lá em casa é ela Quem segura as pontas Está sempre pronta Pra nos ajudar Lá em casa é ela Quem segura as pontas Está sempre pronta Pra nos ajudar Lá em casa é ela Quem segura as pontas Quem segura as pontas Está sempre pronta Lá em casa é ela Quem segura as pontas Seu carinho também Quem segura as pontas